Fala pessoal, tudo certo? Nasso, André aqui com vocês para mais um vídeo de Elden Ring na DLC Shadow of the Earth 3. A gente derrotou algo, derrotamos algumas coisas, demos a volta por aqui. Cara, fizemos já bastante coisa neste localzinho, mas, todavia, contudo, acho que faltou ainda a gente subir aqui esse castelo. Tem esse outro castelo aqui, mas eu deixei, creio eu, um negocinho, uma arma aqui. Eu vou fazendo, assim, o que der para eu fazer e aquilo que eu não consegui fazer no momento, né? Eu vou voltando depois, tentando pegar. Claro que eu não vou pegar tudo aqui, né? Eu vou vir agora para frente do castelo, porque a gente vai subir ali para a direita, para esse lado de cá. Tem algo para esse lado, eu creio que é uma arma. Aqui tem um monte desses caras, né? O salto é poderosíssimo do nosso personagem. Sim. Vem um ali, vem um ali. Quero pegar, primeiro, esse perfumista aqui. O salto está maravilhoso. Pedra de Forja 4. É bem aqui, cara. O baú, eu não vi. Tem uma arma nova aqui. frasco de perfume de faísca de fogo. Dá para a gente pôr aqui. Que é uma nova da DLC. Frasco de perfume. E, sinceramente, aí ele toca fogo no pessoal e não consome nada, né? É uma arma em si. Está de boa. Está de boa. Porque a coisa a gente aumenta aí o poder dela. E, dito isso... Vamos para cá. Para esse lado. Estou bem. Grevas. Acho que eu já fechei até o... Tem para cá. Vamos logo vir para esse lado. Vamos logo vir para esse lado. Já fechei o set do Mesmer, creio eu. Tem coisa... Tem coisa... Aqui. Deixa eu logo pegar esses camaradas aqui. Aí. Besta. Aqui tem uma coisa para cá. Para cá, para cá. Tem muita coisa para ali. Top. Eu não sabia disso. Aí. Bora para esse lado aqui. Tem como a gente... É. Pega ali por baixo. Deixa eu logo vir para cá. Dá para a gente pegar... Esses camaradas aqui, ó. Besta dispersora. Mais pedra, mais cá de coisa. Escudo. Posso até vender alguns escudos aqui, né? Então, aqui já tem uma arma também. Uma besta. Vamos indo aqui. Pelo cantinho. Está tendo treta ali. Deixa eu ir então lá para cá. Estava lá em cima. Vamos só dar uma olhada nesse pontinho aqui. Só chegar aí uma... Uma graça aqui. Tem coisa que eu ainda deixei para trás. Olha isso. É treta, é treta. Beleza. É um cachorro? É que eles estão... Eita. Peguei esse. Peguei os dois. Muito bom. Peguei. Tudo que tinha por aqui. Um desses aqui se mataram. Tem dois ali. Vamos chegar na mini-esquência. Ó. É realmente... Estão se pegando aqui. Eita. Tem a quatro. Deixa eu pegar isso aqui. Aê. Faltou dois. Faltou esse. Tome. Matei os dois também ao mesmo tempo. E... Beleza demais. Top demais. Dá para ir por aqui por baixo. Vamos logo investigar aqui. Aqui temos... Acho que é ali embaixo. Ó. Acho que tem uma dungeon aqui, né? Pelo jeito. Passei por trás. Passei por trás. E aqui tem uma entrada. Entrada de lava da forja em ruínas. Vamos ver o que temos. Vamos ver o que temos. Próximo é... Dozentos e vinte e quatro mil. Pela graça. Se eu vir... Outra pedra... Eu vou encontrar... Eu vou encontrar... Disso. Não tenho dúvida. O altar da forja não pode estar longe. Ok. Tem uma subida aqui. Acerte os pontos fracos. Deixe o camarada. Pelo que eu já pude perceber... Tem algo nas costas dele, né? Ó. Ai. Eita preula. Sai. Sai. Ai, cara. Olha isso. É. Tá complicado. Ah, vem. É, meu amigo. Acertar as costas desse cara aqui... E tem uma vida imensa, né? Cento e cinquenta e três mil. Não posso perder. Ah, aqui. Bora lá. Até pra acertar mesmo, ó. Aí fica difícil. Vamos correndo para trás dele, ó. Horrível esse inimigo, hein? Sim. Aí. Não. Ó o cara. Ó. Que coisa, hein, velho E calma Ó Nossa, vou matar cada um desse aqui Acho que eu não vou esperar, hein Forja um Forja quatro Olha lá Pedrinha Sempre olhar Forja dois, forja três O que mais? Aqui Tem um item ali Tem um item lá em cima Tem outro ali Livro de receita Já lista superior Eu tô pegando esses livros de receitas Eu tô Lendo só ali, né Expande o repertório Mas aperta quadrado Tem dizendo ali o que ele vai fazer Pote vulcânico pesado E cada livro de receita que eu peguei, ó Pote de mosca pesado Pote de fornalha Entre outras coisas Pote relâmpago Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá Pedra de forja E pedra de forja Hum, olha só o que tem ali Tentando Me pegar Ok Por aqui Tem mais esse aqui, ó Pedra de forja 2 Tem um grandão ali Que eu não vou tretar com ele Tem aqui que a gente caiu, né Voltamos Deve ter algo aqui embaixo Pra esse outro Opa, tem mais um aqui Tem um item ali Ega-se Tem algo aqui Acho que se eu cair, né Se eu cair Eu Tenho a opção aqui de Subir Subir aqui pela escada Não, senhor Só quero pegar isto A daga Forja 4 E é isso Não vem atrás de mim Por favor E agora Para cá Para cá Tem uma aqui Tem uma aqui Produção não Preciso de 11 de inteligência Lâmina de arremesso Que a daga Forgescrita Preciso de 11 de inteligência Que eu não tenho Para equipar Na verdade Não é por aqui Porque eu estou Estou voltando Para cá Tem mais inimigo bobinho Aqui Vamos pegar Forja 3 E forja 1 Quando eu falar Só forja Entenda Que é pedra Que é pedra de forja Aqui temos Isso Fragmento de vidro Aí Desceu ali Vamos ver Para cá Vai Opa Beleza Tchau Fica sentadinho Aí De boa Deixa eu vir Para esse lado Aqui Não Daqui eu vim Vim Para esse lado De cá Aqui tem outro Aqui Guardando O nada Daqui Eu vim Exatamente Ó Subi ali Vim por aqui Então Tem uma subida Aqui também Né Não é isso? Cadê a subida? De onde foi De onde foi que eu vim? Ah 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 Olha a besteira Para isso Servia Para essas loucuras Aqui Olha ele caiu Também Cara Para isso Serviu Essa Bosta Aqui Que eu fiz Ah Foi dali Né Então Caí aqui De zoeira Mesmo Só preciso Voltar Rapidamente Lá Para cima Aqui De volta Aí Volta Para descer Aí Tinha que cair Tinha que cair Mesmo Que coisa Não Acho que é Isso mesmo Que burro Não Aê Vamos lá Hum É Ok Aqui Oi Quase Que eu caía Examinar Machado De bigorna E uma pedra De foja De dragão Ancião Maravilhousca Só que tem coisa Aqui também Ali embaixo Não tem É só Imaginação Minha Acho que não Não vou nem Não vou Nem arriscar Então Ok Então a recompensa Foi essa Foi o martelo Voltar Para a entrada Show De bola Vamos dar uma Olhadinha Aqui No martelo E Precisa 39 de Força 11 de Inteligência Uma arma Colossal Ok Então Bora Voltar A treta Ali Acontecendo De novo Vou deixar Claro Para lá Já passei Por aí Não 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 Estou bem Vamos ver por aqui Olhar Olhar tudo Olhar tudo Olhar tudo Olhar tudo Olhar tudo Onde nós estamos Eita Aqui tem mais dois Ai Ok Ok Corda Deixa eu ver o mapa Aqui É isso Pela pontinha Tem coisa Aqui 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 Na pontinha Tem uma Caída Sebo Festivo O que mais O que mais E aqui É só Estamos na pontinha Ali do Do precipício Opa Hum Aqui O nome desse beijo Aqui Que eu não sei mais Aí Esse aqui Tem uns grandões Também Né Esse lado Aqui Nada Nada Só o final Do precipício Também Os tarôs Pra cá Carnezinha De fera Chifre De fera Bora Bora Voltar Opa Esse bichinho Um E E Tóxico E Tóxico Eu vim daqui Não foi Vim dali de cima Continuemos Continuemos Continuamos Continuar Descendo Descendo Já estou Entrando Num lugar Onde Não era Para eu ir Então Deixa eu Voltar Ali 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 Não está Descoberto Ainda Não Então Bora Acho Acho que Eu tenho Que Cai Bem Ali Cara Eu Estou Indo Para Cá Mesmo Deixa eu Voltar Para Cá Tem Que Lá Para Cima Lá Para Aquele Lá Para Aquela Região E Aqui Podia Ter Uma Caída Para Acá Mas Acho Que Agora A gente Tem Que Seguir Esse Caminho Bem Aqui Para 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 Até Aqui Em Cima Vamos Dar Uma Olhada Estou Voltando Já Passei Tudo Por Aqui Não Vou Matar Ele De Novo Estou Bem Opa Ai Eta Preula Ai Cara Que Que É Isso É Que Agora É Vem Véi Temos Dando Uma Surra Eu Tava Suspeitando Desde O Princípio Que Esses Dois Estavam Me Dando Muita Traulitada Vamos Vim Aqui Vamos Lá Meu Povo Cadê Os Caras Aqui Minhas Runas Calma Aí Isso Toma Aí Na Sua Lata Continuar Ó Mais Uns Caras Aqui Acredito Que Você Me Viu Ah Ah Eu Não Acredito Pegar Esses Camaradas Aqui Tá Me Atrapalhando Vê Tem Uma Que Olhando Pro Horizonte Todo Faceiro Cai Lá Pega O que Tem Aqui Pelo Caminho Mais Machado Não 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 Eita Eita Cara Olha Isso Vamos lá Galera Cheguei De volta Só Tem Dois Camaradas Aqui Sai Sai Nossa Pega aí Muitas pedrinhas E deixa eu pegar lá As minhas runas Cara Se não Se não Pegar este cara Aqui Pra Pra Cá Cadê Minhas runas Estão Aqui Ah Me Viram Vocês Dois Vocês Dois Isso Agora Vou pegar Esse aqui Isso Lança Veloz Deixa eu ver Para o lado De cá Tem outro aqui Isso Pegou Continuar Vem aqui Vale Vale de Túmulo 6 Para aumentar A potência Aumentar A potência Não Na verdade É Dar upgrade Nos Summons Vamos Para cá Creio Que é Isso Bora Subindo Agora Agora tem Para cá Tem Aqui tem Uma Graça Tem Tem Esse cara Bem aqui A dor A dor Meus braços Minhas pernas Cada um Arruinado Bale Viu Bale Oh Horror Encarnado Ainda Há vida Em mim Logo Me Banquetearei Com Seu Coração Marque Minhas Palavras Você Também Conhecerá O Medo É Isso Que Tem Por Aqui Ok Estamos Subindo Para cá Né E Chego Logo Aqui Para Cima Ver Os Lados Aqui Passar Por Tudo Aqui Tem Passarinhos 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 Bracelete De Pássaro Dos Túmulos A gente Pegou A Armadura Agora A gente Pegou O Bracelete Que Que Mais Tem Mais Esse Que Mais Tem Esse U U Ae No Tô bem, não é isso não, cara Pro lado de cá Tá só na moitinha Não dá pra pegar ele aqui não Bora Tem ali, ó Ih, passei, cara Na verdade, na verdade Quero ir pra cá É, peguei aqui Tô continuando subindo Muito nubladinho, né Tem um camaradinho aqui também Ok Ih, tem muito pássaro, hein Ai, ai Ai, é complicado Ai, ai Eita pau Quase que eles me matam Me subjugam Vamos ver aqui Pra esse lado, pra esse lado Tem só mais uma aqui Olha Beleza, beleza Pra cá Acho que nada tem Só voltar lá pra cima Beleza, pra chegar lá em cima Mas não consegue Voltamos Quero chegar neste local aqui Dar uma vortinha aqui Pra ver Opa Ai, ai Ai Olha isso Olha isso, cara Ah Fala sério Vamos lá Tô chegando É pedra de forja Cadê a 2 Cadê a desgreta Tá aqui Olha Aí Miserável E aí É isso Vamos logo subir E é pra ali Tem algo pra cá Só javalize Tá ali coisa Ai Ai, cara Vou morrer aqui Eita droga Beleza Cheguei onde eu Estava E o jeito é ir por aqui Descendo De pouquinho em pouquinho Vamos enfim Chegar ali Eita E não é aqui não Sai Vamos chegar Nesse maldito Maldita Torre Pode ser Tá difícil Caramba Já dá pra aumentar Um nível Né Senão eu posso até perder As runas aqui Pedra de forja De dragão Ancião Mais uma Tudo isso Pra isso aqui Ok O que farei Então Daqui O que farei Vou voltar pra lá Bem aqui Isso E no próximo vídeo A gente vai Continuar Beleza Ali Nossa Tem muita coisinha Aqui Para a gente fazer Tem umas caídas Aqui A gente vai Dar umas caídas Aqui Bem legal E No próximo vídeo A gente continua Fizemos Uma Uma dungeon E Subimos Até aquela Torre Ali Fizemos a Vasculhada Aqui Neste local Pra cá Tudinho Na verdade Daqui Chegamos até Aqui Na verdade Foi tudo isso Certo Então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Compartilha Nas redes sociais Se tiver Deixa o comentário Não se esquece Se inscreve No canal Aciona o sininho Volto no próximo episódio Até lá Falou Tchau Tchau